E onde ela passa, chama atenção e arrasa Ai meu Deus do céu, 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 céu Totalmente solteira e uma beleza exagerada Se Deus fez outra mais linda que você tá guardada Um sonho de consumo, hoje eu te levar embora Só deixa minha mãe te batizar de nora Todo mundo comenta de tão bonita que é Aonde chega chama até atenção de mulher Mata papai, não quer, cansou dessa brincadeira Gata desse jeito, vai matar a família inteira Perfumada, dispara qualquer ibope Tudo de bom, pode encarimbar que é top E onde ela passa, chama atenção e arrasa Ai meu Deus do céu, vai ser gata assim lá em casa Perfumada, dispara qualquer ibope Tudo de bom, pode encarimbar que é top E onde ela passa, chama atenção e arrasa Ai meu Deus do céu, vai ser gata assim lá em casa Totalmente solteira e uma beleza exagerada Se Deus fez outra mais linda que você tá guardada Um sonho de consumo, hoje eu te levar embora Só deixa minha mãe te batizar de nora Todo mundo comenta de tão bonita que é Aonde chega chama até atenção de mulher Mata papai, não quer, cansou dessa brincadeira Gata desse jeito, vai matar a família inteira Perfumada, dispara qualquer ibope Tudo de bom, pode encarimbar que é top E onde ela passa, chama atenção e arrasa Ai meu Deus do céu, vai ser gata assim lá em casa Perfumada, dispara qualquer ibope